Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? O mundo está podre. Lá do canal do JJ, já tem um tempinho que a gente não traz um vídeo lá desse canal, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, e bora ver aqui ele falando algo que, bom, fica explícito para todos que têm olhos e ouvidos para conseguir enxergar e ouvir, porque realmente o mundo está... E parece que vai só piorar, fica no podre. É verdade. Bora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Esse vídeo contém um conteúdo forte e não é recomendado para todas as eventos. Por segunda vez, em apenas alguns dias, um estalho se ameaçou a Austrália. Depois de um bispo ortodoxo foi atacado com um cinto durante uma serviço de igreja naquela noite, no que a polícia declarou um ato terrorista. Eu não sou muito de assistir animes hoje em dia, mas eu fui obrigado a colocar essa frase do Death Note no início do vídeo, porque... Sei lá, cara, o mundo tá estranho hoje em dia. Tá pra caraca! Primeiro eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e depois eu falo quem é esse bispo que foi atacado ao vivo ontem mesmo, no dia 15 do 4, em plena segunda-feira. Boa noite! Vamos para essa notícia de descanso agora, reportes de um estalho choque em uma igreja de Fairfield. Meu Deus! Como sempre, antes de um grande acontecimento, a noite estava calma e tudo ocorria normalmente em mais uma transmissão da Igreja Cristo Bom Pastor, no subúrbio oeste de Waukley. O bispo Mar Mar Emmanuel estava pregando em plena segunda-feira, como de costume. Tudo estava bem, até que um agressor foi visto andando em sua direção. Bom, acho que ninguém que ainda não foi contaminado pelo esgoto da internet gostaria de ver um velhinho sendo atacado, então eu não vou mostrar aqui no vídeo. Os membros que estavam no culto tentaram separar o mais rápido possível e contiveram o agressor do local. Ele feriu outro homem de 39 anos, que ficou ferido ao tentar intervir a situação. A polícia conteve o suspeito, que foi flagrado dando uma risada macabra ao olhar para a câmera, enquanto o bispo foi flagrado dizendo que o Senhor Jesus Cristo salve. Mas isso não foi nem de longe tudo o que aconteceu naquele dia. E cara, foi tudo em tão pouco tempo que só agora que a internet está processando o que aconteceu. O vídeo do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais, levando uma reação furiosa de membros a comunidades que convergiram para a igreja. Ao invés de ajudarem a polícia, os fiéis surtaram. As imagens mostravam cenas caóticas com pessoas lançando objetos contra os carros da polícia, o que não faz sentido nenhum. O comissário de ambulância relatou que os paramédicos e os policiais foram obrigados a se abrigar dentro da igreja por 3 horas e meia, enquanto multidões furiosas se agitavam do lado de fora. Foi uma situação que evoluiu rapidamente com as multidões crescendo de 50 para centenas em pouco tempo. Eles gritaram traga ele para fora e também olho por olho, dente por dente. Escritura do Velho Testamento. Ou seja, enquanto todo mundo estava lá fora, o bispo e o agressor ficaram lá dentro por várias horas. Isso porque a faca não abriu e, por sorte, ele não feriu gravemente o bispo. Testemunhas oculares diziam que o agressor havia gritado 3 vezes Allahu Hotbar, que indica que ele era claramente um muçulmano e estava sendo investigado por diversos outros ataques e claramente é um terrorista, apesar da mídia não ter divulgado como tal. O bispo ficou bem e o seu nome é Marmarie Emanuel, como eu havia falado. Ele ficou conhecido um tempo atrás quando as pessoas faziam um edite sobre a sua forma poderosa de pregar a palavra. Por mais que ele tivesse algumas opiniões que deixavam as pessoas irritadas, ele não pregava nada que não estava na Bíblia, o livro que ele dedicou a sua vida inteira estudando. E no fim, são só opiniões, pois o velho homem nunca fez mal a ninguém. Ele disse em alguns podcasts que o Islã não era a verdade e que eles deveriam se virar a Cristo o mais rápido possível. Muitos acreditam que esse foi um dos motivos do ataque, mas obviamente isso não justifica um ataque terrorista. Emanuel ficou conhecido como o bispo do TikTok, vestido com sua túnica escura, segurando uma grande cruz e exibindo uma barba grisalha desgrenhada sobre um capuz preto. Como eu falei, seus discursos vêm causando controvérsias há um bom tempo na internet. Isso foi muito mais longe do que o esperado. Até mesmo Ander Teite, cujo eu já fiz vídeo aqui no canal, comentou sobre o assunto e disse que os cristãos estão finalmente reagindo e não oferecendo a outra face para serem oprimidos. E isso resultou até mesmo em várias expressões de como os cristãos reagiram ao verem o que está acontecendo com o bispo. Mas como ele é um cristão altamente conservador, tenho certeza de que quando ele se recuperar, irá dizer aos seus seguidores a não usarem a força nem a violência e seguirem os ensinamentos de Cristo, que mesmo quando foi humilhado, não abriu a boca. O que eu acho disso tudo é que independente de religião ou opiniões, nada justifica o que foi feito. Será que as pessoas vão ter que colocar seguranças nas igrejas agora? Acho que o ser humano nunca irá aprender a respeitar a crença ou as opiniões alheias. Isso sempre irá existir. Mas não querendo criar conspirações aqui. Mas é só eu ou o mundo está cada vez mais estranho. Parece que os dias estão com um clima meio... pesado, sabe? Sombrio, não sei explicar. Muitos conflitos, muito ódio, ninguém mais parece demonstrar empatia por ninguém. As pessoas se odeiam por conta de opiniões políticas diferentes. Na internet, a galera dá opinião sobre tudo e muitas vezes são opiniões completamente ignorantes. e o que era certo, de repente, se torna o errado ao ponto de terem pessoas defendendo o agressor do bispo. Falando coisas do tipo ele mereceu isso por espalhar ódio. O cara só fazia o seu trabalho na igreja, cara. Não exagera. Mas olha essas filmagens. Olha o que está acontecendo com o mundo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso. Mas nem preciso dizer que algo grande acontecerá em breve. Algo que poderá mudar todo o curso da humanidade. E pra quem acha que é só conspiração, aguarde e veja com seus próprios olhos. Acordem, meus amigos. Vocês estão dormindo há tempos e não percebem. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo do JJ. Vocês perceberam que, geralmente, tem vídeos que eu começo já falando no meio do vídeo, dependendo aí já no início. Mas esse aqui eu preferi deixar pra falar no final. Porque mexe com uma questão que meio que tem a ver também comigo. Eu acho que uma maioria aí que está inscrito no meu canal sabe que eu sou cristão. embora eu faça muita brincadeira. Vocês me veem assim de uma forma mais humorada. Mas eu sou cristão. Eu não vou dizer que eu me identifico como cristão. Eu sou cristão. Sou cristão porque eu sei que eu sou pecador e preciso de Cristo. Por isso eu sou cristão, tá ligado? Não sou cristão porque meu pai e minha mãe me ensinou. Ou porque, ah, não, é o... Não. Eu sou cristão porque eu sei que eu preciso de Cristo. Porque eu sou um pecador miserável. Se eu não tiver ele, eu tô perdido. É isso. Por isso eu sou cristão. Então, assim, voltando aqui pro assunto do vídeo, claramente tá falando de um padre, né? E aí já me arremete aí à igreja católica. E não pretendo jamais ser. Mas não é por isso que eu não vou respeitar as pessoas que são dessa religião, assim como qualquer outra, tá ligado? A gente tem que respeitar as pessoas independente de que tipo de religião ou escolha, opção sexual que ela tenha, tá ligado? E, infelizmente, até eu, por causa de algumas falas minhas ou algumas convicções minhas, já fui também taxado de muita coisa que muita gente, a maioria, sabe que eu não sou, tá ligado? Então, assim, dando essa introdução sobre esse vídeo aqui do que eu acabei de falar, é basicamente esse o padre, tá ligado? Eu não conheço esse cara, esse padre. Eu tô falando um cara porque, assim, ele é uma pessoa, um homem, assim como eu. Pra mim, o título padre não quer dizer nada. Ele é um ser humano, um homem, assim como eu e você que tá assistindo. O ser humano, vamos botar assim, né? Porque não tem só homem me assistindo. Acredito que tenha mulheres também me assistindo. Homossexuais, não importa. O ser humano, esse cara, no caso o padre, é assim como somos. Só que ele tem ali a convicção dele e pelas coisas, pela forma que ele tava mostrando ali, muitas coisas pela palavra, pregação que ele tava dando, pelo esse pequeno trecho, da forma que eu vi ele expressando isso, meio que assusta, né? Muitas pessoas ali que são aversas, ao contrário, aquilo que ele prega. Então vem esse outro camarada, que claramente é de outra religião, se sente ofendido, mas ao invés de ter uma atitude mais pacífica, simplesmente sair da igreja, sei lá, ir embora, ele prefere levantar e fazer o que fez, e se tornar uma manchete. Infelizmente, isso daí é um retrato da humanidade num todo. Não só na parte de religião, mas em qualquer tipo de situação. Por exemplo, a gente fala muito aqui, por exemplo, já viu várias vezes, a pessoa que se identifica com isso, com aquilo, eu tenho sérias críticas com relação a esse negócio, já me identifico como um animal, então você tem que... Mano, isso daí nunca vai entrar na minha cabeça, ponto. Mas não é por isso que eu vou sair caçando pessoas que fazem isso, tá ligado? Não é, ah, eu sou cristão, eu sou uma pessoa que é super certa, eu quero que tudo fique certinho também, porque é assim que a Bíblia ensina, então eu vou fazer tudo que a Bíblia ensina e vou impor que as outras pessoas também façam tudo certinho. Não, não é assim. Não foi assim que Cristo ensinou, em primeiro lugar. Pessoas que geralmente ficam olhando pra outras, até eu também, outros cristãos já olharam pra mim, já falaram que, ah, você tem brinco, então você vai pro inferno. Ah, você falou isso, você vai pro inferno. Tipo, são pessoas que ficam julgando outras, muitas das vezes, só porque ela, a cristã, no caso, as pessoas fazem e que ela julga ser errado ou pecado, como se ela fosse o Deus da situação. Completamente diferente e também muito, assim, nada a ver com o que tá na palavra. Esse negócio que ele tava falando aqui sobre os cristãos, finalmente tá, ele mostrando, na verdade, um cara falando sobre isso, os cristãos, pode me tirar dessa equação, tá? Mas falando que os cristãos agora estão começando a ficar zangados e finalmente estão revidando, eu também não concordo com essa parada. É óbvio, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei como eu, Alexandre, não importaria numa situação ali que o sangue ficasse fervido, tá ligado? Tipo, alguém chegar, de repente, insultar a minha esposa, entendeu? Ou meu filho, ou fazer alguma coisa contra o meu filho, eu não sei o que eu faria nessa situação, entendeu? Eu posso até falar, não, faria, acontecia, mas de repente, na situação, eu faria uma coisa completamente diferente, às vezes eu não faria nada, simplesmente oraria pela pessoa, como o padre fez por esse rapaz aí, que claramente tá perturbado por causa de opiniões divergentes que os dois têm. Muito provavelmente, ou eu faria igual a esse padre fez, ou eu realmente faria o que eu pensava em fazer, que era, né, dar na própria moeda o que o cara fizesse contra a minha esposa e meu filho, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Como eu falei no início, sou um pecador miserável, que reconhece que é pecado miserável e precisa de Cristo. Eu sou um errado pra caraca em muita coisa que eu faço. Eu sei, e o que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô dizendo que é certo o que vocês têm que fazer, não é isso. Tô falando que, ô Alexandre, eu, se acontece alguma coisa, alguém vem fazer alguma coisa contra a minha família, provavelmente ou eu ia reagir ou não sei o que eu faria. Sinceramente, não dá pra saber o que a gente faria numa situação de risco ou algo do tipo, tá ligado? Só passando mesmo pra saber. A gente só tem como especular ou conjecturar o que vai, ou o que a gente faria, melhor dizendo, numa situação dessas, mas muitas das vezes, o que você pensa ou fala não é aquilo que você faria na realidade. Filho, fecha a porta, eu tô falando um negócio sério aqui, sai daí, por favor. Bom, eu não sei qual é a opinião de vocês com relação a isso que tá acontecendo agora, ou o que aconteceu, melhor dizendo, nessa situação. Sinceramente, não fiquei sabendo disso. Eu, ultimamente, eu tô, embora eu ouça muita notícia, mas eu geralmente só ouço quando eu tô dirigindo, eu coloco na rádio e deixo rolar e às vezes aparece notícia como o Delo Munch, por exemplo, entre outras coisas, mas nesse caso, eu não sei se eu ouvi, ou se eu ouvi, eu acho que entrou por um ouvido, sabe por outro, porque, né, dirigindo, a gente nunca presta 100% de atenção naquilo que eu tô ouvindo ali, tá ligado? Mas eu tento ouvir alguma coisa de notícia, mas eu mesmo não estou correndo tanto atrás, porque realmente o mundo tá uma porcaria ultimamente. Parece que as pessoas não estão mais com aquele, com aquela habilidade de amar de fato, sabe? Aquela coisa de empatia, de certa forma. É claro que isso já vem de tempos, mas parece que agora o negócio tá bem sério. E como o JJ falou, não sei se é nesse sentido que ele está falando, pelo menos da forma que ele falou, me deu a entender que é isso, né, mas eu também acho, e tenho, não só acho, eu tenho certeza, na verdade, que é algo bem fora do padrão humano que tá pra acontecer. E, bom, né, quem é cristão, acho que já sabe mais ou menos do que eu tô falando, mas quem não é, enfim, só se prepare e tente ser, porque, né, senão tu tá perdido. Bom, gente, bote nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Pode ser que eu tenha falado alguma coisa aqui que vocês não concordem, aí é de vocês, mas venham com respeito, venham com tranquilidade. Vou deixar o link do JJ aqui na descrição do vídeo, espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? E eu vou ficando por aqui, se tiver mais algum vídeo, deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, tá bom? Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho